E esse aqui é gostoso. Eu estou terminando a bike agora para ficar bem iluminado. Vamos ver. É o que eu tenho que pôr e tirar, né? Porque senão isso daqui também não queria deixar. Eu estou levando o pé. Além de estar estragando isso daqui, vai ser para a noite. Esse estava tão frio. Ficou legal aqui na base. Ficou muito frio. Que legal também. É. Vou soltar. Isso. Isso éinum Ricardo. Foi legal também. Vamos lá.